Você estabelecer que um médico tem a sua equipe de programa de saúde da família e tenha que atender a determinada região, ele vai estabelecer a agenda dele, de que forma ele vai fazer. Nas doenças mais graves, nas pessoas que têm deficiência, nas pessoas idosas, a gente tem deficiência, nas pessoas idosas, nas pessoas idosas.